gravando agora ligação metálica vocês tem que lembrar que envolve quem? quem vai estar envolvido na ligação metálica? somente quem? metais perfeito, fácil de identificar o composto metálico? não sim? se a substância for metálica é bem fácil de identificar, não? não? para a gente entender a gente precisa explicar a ideia de pseudocátion o que seria um pseudocátion? o que seria um pseudocátion? ele não perde um elétron? é, todo mundo lembra que cátion é aquele átomo que perde um elétron, certo? ele fica positivo então tá, isso é um cátion agora o que é um pseudocátion? o que esse termo pseudo quer dizer? que é falso, que não é de verdade exatamente quando a gente fala pseudocientífico quando a gente fala pseudofruto quando a gente fala pseudópodo são termos todos que vocês já ouviram falar, né? sim? pseudo quer dizer falso então ele é um cátion falso por que ele é um cátion falso? vou tentar explicar pra vocês que as minhas duas tampinhas aqui, ó duas tampinhas na ligação iônica tinha um cátion que se formava ao perder esses dois elétrons pro ânion, né? esse ficava dois mais quando ele perdia o elétron esse ficava dois menos beleza isso é a ligação iônica na ligação covalente eles pegavam um elétronzinho de cada um e aí passavam a compartilhar esse par de elétrons era puxado pros dois lados lá, né? quem tinha maior eletronegatividade acabava ganhando aí pra gente entender a ideia depois de polaridade molecular mas quando a gente tá falando de ligação metálica é mais ou menos assim os dois querem doar e um fica empurrando pro outro e o outro fica empurrando pro um só que não tem só dois átomos ali tem vários átomos e eles ficam empurrando esses elétrons por isso a ideia de pseudocátion que ele tá querendo doar esse elétron mas tá conseguindo e não tá ao mesmo tempo, tá? por isso pseudocátions então o que que são pseudocátions? são cargas positivas e onde é que ficam os elétrons nessa brincadeira? alguém lembra onde é que ficam os elétrons? onde é que ficam os elétrons aqui? nessa brincadeira de pseudocátion os elétrons ficam livres aqui dentro transitando aqui dentro livremente justamente por estarem livres é que a gente vai ter um monte de características do composto metálico que estrutura é essa daqui? vocês lembram o nome dessa estrutura aqui? retículo cristalino isso retículo cristalino é olhando pra ele que a gente diz as propriedades quais são as características dos compostos metálicos sólido, líquido ou gasoso? sólido, líquido ou gasoso? os metais são o que? sólidos exceto quem? mercúrio beleza eles tem altos ou baixos pontos de fusão e ebulição? alto por quê? por causa do retículo cristalino pensa no íon que está aqui ele quer ir pra direita ele pode ir? ele quer ir pra esquerda ele consegue ir pra cima? pra frente? pra trás? não, os íons estão presos os pseudo íons os pseudocátion estão presos então sólido com alto ponto de fusão alto ponto de ebulição mais alguma característica que vocês podem me dizer olhando pros metais aí? ótimos condutores de eletricidade isso os metais são bons condutores bons condutores de que? de eletricidade por que que eles são bons condutores de eletricidade? porque tem os elétrons livres por causa dos elétrons livres mas eles também são bons condutores de que? ou bons condutores de que? calor por que? o que que é energia cinética? o que que é calor? calor não é energia cinética? não é energia de movimento? os elétrons podem se movimentar livremente aqui? sim ou não? então eles podem levar energia cinética de um lado pro outro facilmente? sim por isso que os metais conduzem rapidamente calor também outras duas características né? eles são dúcteis e maleáveis o que que é ser dúcteo e o que que é ser maleável? e aí? o que que é ser dúcteo e o que que é ser maleável? é fácil de fazer fio maleável é fácil de fazer chapa dá pra fazer fio de metais? sim? dá pra fazer chapa metálica facilmente? sim ou não? vou bater a foto aqui pra vocês e? sim? sim? sim Vamos lá. Fórmula de composto molecular. Ele está pedindo para a gente montar aqui algumas substâncias. Na página 2, dá uma olhadinha lá. Ele está pedindo para montar o ácido sulfúrico. Na página 2, ele pede para a gente montar o ácido sulfúrico. Primeiro, como é a fórmula molecular do ácido sulfúrico? H2CO4. Isso. Tem que saber agora a fórmula? Sim. É um ácido padrão. Agora tem. Agora você está no terceiro ano. Agora já é, querido. Você vai chegar no vestibular e ele vai falar ácido sulfúrico. Você tem que saber o que está falando. Mas ele está pedindo para a gente montar a fórmula eletrônica disso daí. É isso? É a estrutural, na verdade. Ele está pedindo a fórmula estrutural. E aí, como é que vocês fariam para montar a fórmula estrutural? A fórmula estrutural é aquela dos traços, só para te lembrar. Eu veria... O primeiro que você vai fazer é elemento central, lembra? Sim? Sim. É o que faz mais ligações. Isso. Só toma cuidado, sabe? Porque o número de ligações entre esses dois é o mesmo. A gente fala em ligação covalente comum. Mas quando a gente vai falar em ligação covalente comum mais as dativas, oxigênio e enxofre também empatam. Se você pegar aqui rapidinho, já vou apagar isso aqui. O oxigênio e o enxofre. Eles são da mesma família. Então, eles empatam do ponto de vista de ligação covalente comum e ligação dativa também. Só que o elemento central vai ser quem ali? O enxofre. Isso. Parece uma vez só é o enxofre, o elemento central. Eu gosto de colocar os elétrons. Mesmo que eu não vá fazer a fórmula eletrônica, eu gosto de colocar os elétrons, professor. Por que eu gosto de colocar os elétrons? Alguém lembra por que o Antônio gosta de colocar os elétrons? E ele gosta de colocar os elétrons desse jeito aqui? Por que ele gosta disso? Porque ajuda a determinar a geometria da estrutura. Isso. Ajuda a pensar na geometria da molécula. Ajuda a olhar para isso daqui. O que é isso daqui? O que é a cloridade? O orbitais. Os orbitais atômicos, que tem que estar na pontinha da língua também. Até porque o próximo assunto, que vocês vão ver na próxima apostila, é orbital molecular. E eu só vou aprender o orbital molecular se eu souber o orbital atômico. Se eu não souber o orbital atômico, esquece. Então vamos lá. Enxofre. Tem uma regrinha para ácido. Sempre que você vai montar ácido oxigenado, assim, é assim, H ligado ao O e o O ligado no elemento central. Essa regrinha, ela é importante. Tem uma exceçãozinha lá que vocês vão ver, só que eu não vou botar a exceção para não embaralhar o quadro de vocês. Que o Igor falou comigo essa semana, que é o fosfórico. Na verdade, não é o fosfórico, né? É o fosforoso e o hipofosfórico. Mas a gente tem a cabeça com exceção. Vamos focar aqui. Ácido, Ré, via de regra, hidrogênio e o O e o O ligado no elemento central. O que isso quer dizer? Se eu tenho dois hidrogênios, esses dois hidrogênios estão ligados a dois oxigênios que estão ligados ao elemento central. Certo? Onde é que a gente vai colocar o primeiro oxigênio? Pode ser embaixo ou à direita? Aqui no meu caso, sim ou não? E aí agora não preciso mais colocar os elétrons, né? Eu sei que vai ocorrer uma ligação aqui e outra aqui. Quem vai entrar aqui? Hidrogênio. Aqui embaixo, o outro oxigênio. É isso? Sim? E o outro hidrogênio. O que sobra? O que falta? Qual é o problema nessa molécula? O que está faltando? Os oxigênios. Onde é que eles vão? Eles fazem ligação dativa com aquele par de elétrons que já está completo. Vamos fazer as ligações coordenadas aqui. Pronto. Montei a forma estrutural. Se eu te perguntar assim, qual é a disposição da nuvem eletrônica do enxofre? Qual é a disposição? Pronto. Vai escrever aqui que ele é tetra o quê? Tetra o quê? Antônio. Hedrigo. Hoje em dia, eu uso a setinha ali para representar a dativa ou não se usa mais? Esse aqui é o mais atual. Entendi. Esse aqui é o mais atual. Pode usar a setinha, Igor? Pode. Só que eu acabei desatualizado. Não sei o que a Cochila botou de ligação dativa. Eu não lembro. Tá? Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui nessa parte aqui. Não. Nessa parte aqui especificamente, não. Mas quando a gente viu lá atrás, provavelmente eu nem usei mais setinha com vocês. Mas alguns livros trazem isso aqui. A ligação é dativa. Ele bota uma setinha assim. Eu nem uso mais, tá? Beleza. Entendi. Fechou. Beleza. Ele pede para a gente montar ali também o ácido fosfórico. É isso? Fosfórico, depois o fosforoso, que vai ser os que tem problema, né? Então vamos montar o fosfórico. Vou botar mais para baixo aqui. Deixa eu ver como ele está aparecendo lá. Quem está? Vou botar ele aqui. Ácido fosfórico. Qual que é a fórmula do fosfórico? H3PO4. 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 Quem é o elemento central? Fósforo. Quantos elétrons? Cinco. Cinco. Então, lembrando que é aquela regrinha, né? O, é H, O, C. Então, o primeiro vai aqui. O segundo vai aqui embaixo. E o terceiro, né? São três. O que faltou colocar? Soda ativa aqui em cima. Pronto. Esse fica fácil depois de ter feito o primeiro. Aí, o ácido fosforoso e o hipofosforoso. São os dois que vai dar problema, né? Ácido fosforoso. Fosforoso. Qual que é a forma do ácido fosforoso? Um de... H3PO3. O oxigênio a menos, né? Isso? Sim? Aí, o que eu tenho que lembrar na hora de montar o ácido fosforoso? O que ele foge é essa regrinha aqui, ó. Lá em cima. Ele foge dessa regrinha aqui. Um deles, né? Um dos hidrogênios não é ionizável. Então, vamos marcar lá. Elemento central. Elemento central com cinco elétrons. Bora. Ó. Um hidrogênio ionizável. Dois hidrogênios ionizáveis, tá? O ácido fosfórico, então, teria que ser memorizado que ele tem um hidrogênio que não é ionizável. Não é ionizável porque esse hidrogênio, em vez de estar ligado no O, está ligado no elemento central. E aqui em cima, continua a ligação da ativa, tá? Então, esse aí é uma sacanagemzinha para brincar com vocês. Lembrar dos ácidos de P. Ácido de P significa problema. Ácido do problema. Ácido hipo. Hípo fosforoso. Hípo fosforoso. O que que hipofosforoso quer dizer? Que a fórmula é H3PO quanto? Já está aparecendo aí para vocês, né? Não queria que aparecesse, mas já foi. De novo, 5 elétrons. Só que agora só vai ter um hidrogênio que é ionizável, ou seja, só um deles está ligado assim, no oxigênio. Isso quer dizer que tem um hidrogênio direto aqui no elemento central, um hidrogênio direto aqui no elemento central e o oxigênio e continuam fazendo a ligação da ativa. Esses dois, exceçãozinha para te derrubar no vestibular. Quem vai fazer vestibular? Isso aí, eles perguntam. Enem pergunta deles, professor? Não, o Enem não gosta de ficar na exceção. Mas a UFSC, né? A UFSC gosta. A UDESC também. Eu vou deixar esses outros dois para te montar. Tem dois, o nítrico e o carbônico para te montar. Eu vou deixar montar para o final da aula para ver o que vocês vão fazer. E aí eu quero montar um, dois lá de baixo pelo menos, mas deixa eu bater foto no quadro, senão vocês vão ficar sem. Então, eu montei os ácidos, tem que lembrar dessa regrinha aqui, ó. Se não lembrar dessa regrinha aqui, vocês vão se lascar na hora de montar a fórmula de ácidos. Então, anotem para não esquecer. E a gente vai montar agora ali os compostos iônicos. São compostos iônicos, mas eles também têm uma parte que são moleculares. Sulfato de potássio. Ele está dando a fórmula ali? Não, né? Não. Está assim, sulfato de potássio. Está ali, K2SO4. Olha que bonzinho que ele foi, hein? K2SO4. E aí? K2SO4. K mais K mais. Esses caras estão doando elétron, né? Estão doando elétron para quem? Para o SO4. Mas nós temos que montar o SO4. O legal é botar entre colchete, esse SO4 tem, tá? Entre colchete, para dizer que é um ânion composto. Vamos lá. Quem é o elemento central do SO4? S. Quantos elétrons tem o S, professor? Isso não muda. E o legal é que ele já montou, tu montou o ácido antes, justamente para te olhar para o ácido que tu montou lá em cima, tá? Então, ó, SO4. O que que tinha aqui embaixo que eu fazia antes? Está bem na lâmpada. Não vai dar para tirar a lâmpada aí, ó. Mais alto. O que que tinha nesse oxigênio? Colocava um H, não colocava? Esse hidrogênio saiu e deixou o elétron dele para trás. Então, esse cara já é menos. Outro oxigênio que também estava ligado com o H. Pode ligar lá em cima, em H2SO4. Tem dois hidrogênios que saíam. Cada um desses dois hidrogênios deixou dois elétrons para trás. E nesse caso aqui não vem do hidrogênio, então vem do potássio, né? E aí? Outro oxigênio aqui fazendo a primeira dativa. Outro oxigênio fazendo a segunda dativa. Como eu falei, usem colchete para mostrar o ânion composto. Vou apagar porque ficou ruim aqui em cima, tá? Pronto. Usem o colchete para mostrar que é um ânion composto. Mas isso aqui raramente vai parecer para te montar uma questão aberta. Mas se fosse, seria desse jeito aqui, tá? Lembrando que as cargas têm que se anular. Está dando zero. Vou montar o de baixo. Fosfato de sódio. Fosfato de sódio. Na 3PO4. Então eu tenho 3 Na, acho que pode ser representado assim também. 3 Na, ao invés de fazer 2 caixas, 3 Na. E aí deixa que montar o ânion PO4. Como é que é o ânion PO4, professor? Tinha um H aqui, não tem mais. Tinha um H aqui, não tem mais. Tinha um H aqui, não tem mais. Eram 3 Hs? 3 menos. Por isso que é importante memorizar o número de hidrogênios lá do ácido. Para te saber exatamente qual é a carga, né? Ó, 1, 2, 3. Aqui só tem um, professor. Não, tem 3. 3 vezes Na. Para zerar também. Nitrato de sódio, nitrato de cálcio. Eu vou deixar vocês montarem mais para o final também. Aí as ligações metálicas, as características que eu tinha falado para vocês. Orbitais. Moleculares. Difícil de imaginar, tá? Isso aqui é difícil de imaginar. Primeiro, vocês estão falando de um quadro que é desenhado no plano. E as moléculas não são planas. As moléculas são tridimensionais. Tá? Então, vocês já têm essa dificuldade de imaginação. Orbitais. 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 Isso, monstro. Orbitais moleculares. Mais uma vez que a gente já viu, né? Qual é a forma do orbital S? Qual é a forma do orbital P? Qual é a forma do orbital S? Qual é a forma do orbital P? Alteres. E esférico, é isso? Isso aqui não é círculo, é esférico, é isso? Só tem um probleminha na hora do P. Tem que lembrar do quê? Que não é apenas um P, são quantos P's? Quantos P's? Quantos orbitais P's tem aqui? Quantos orbitais P's tem ali, pessoal? P, X, P, Y e P, Z. São três orbitais P's. A gente poderia também falar do orbital híbrido, né? Deixa eu ver que eu falo orbital híbrido com vocês. Deixa eu ver que eu vou falar do orbital híbrido com vocês. Se ele não está colocando nenhum orbital híbrido. Não. Vamos começar. H2. Ah, professor, H2, eu fiz assim, ó. Forma estrutural, H2. Certo? Certo, essa é a forma estrutural. Mas como é que é o orbital molecular? Tá? Você tem que lembrar aqui. O tipo de orbital do hidrogênio, qual é? É esférico. O outro hidrogênio também é esférico. Pronto. É uma sobreposição de orbitais. Tá ali. Bem simples. H2, duas esferinhas, uma em cima da outra. É isso? Essa ligação, vocês lembram se é sigma ou pi? Sigma ou pi? Quem responde? Toda ligação que ocorrer de frente vai ser sempre chamada de sigma. Sempre chamada de sigma. E essa aqui é uma ligação sigma do tipo SS. Por que sigma do tipo SS, professor? Sigma porque é uma ligação de frente, frontal. Sigma porque é uma ligação de frente, frontal. E SS, por quê? Porque o orbital é S ligado no orbital S. Fácil esse, não? Fácil esse, sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Assim. Achei que vocês não tivessem me ouvindo. Agora ele fala para a gente montar o F2. De forma genérica, né? Ele está colocando ali até outra coisa. Nós vamos colocar aqui primeiro a forma estrutural dele. Ele está colocando assim, ó. X2 ou X ligado a X. Sendo que X é um halo. Halogênio. Todo mundo lembra quem são os halogênios, não? Alguém diz para mim quem são os halogênios, que eu estou com um problema na cabeça. Esqueci quem são os halogênios. Quem são? Grupo 17. Isso, grupo 17 da tabela. Certo. Olha só. O flúor, a gente está acostumado a representar ele com os seus sete eletronzinhos aqui, é isso? Sim? Eu vou representar só o orbital ligante. O orbital que está fazendo ligação, tá? Quem é o orbital que está fazendo ligação aqui, tá? É o orbital P. Qual é a forma do orbital P? Vocês lembram qual é a forma do orbital P? É essa aqui, ó. É isso? No caso ali é o PY, o PX ou o PZ que eu estou usando? Quem é? Vou pegar o orbital PX desse elemento e vou ligar no orbital PX desse elemento aqui, ó. Pronto. Lembrando aqui, esse é o eixo X. Certo? É uma ligação que ocorre de frente, professor? Sim, esse átomo de frente para aquele e aquele de frente para esse. Então, a ligação é sigma também. Só que agora não é SS. Agora é o quê? Não posso chamar de SS. Agora eu vou chamar de quê? A? PP. Porque é o orbital P com o orbital P. É o PX com o PX. PX de um elemento com o PX do outro elemento. Vou tirar aqui para bater foto para vocês. Vou apagar. Na sequência, a gente tem que montar agora o HF. HF ou H traço F, que ele está chamando ali também de HX, que pode ser qualquer halogênio ali também, tá? Também nessa ideia de qualquer halogênio. Vamos lá. O S, o H, só tem o orbital S. Então, o H é espérico. Não tem nem dúvida disso. Vocês lembram que ele é 1S2. Aliás, 1S1, né? Ele é sempre S. Agora o F, ele vai ter que tipo de orbital na camada de valência? Ah, ele vai ter orbital S. Ele vai ter orbital PX, PY e PZ. Camada de valência sempre são esses orbitais aí. E agora? Bom, lembrando que, de novo, o F a gente representa um elétronzinho só aqui. Então, que tipo de orbital faz a ligação química dele? É o orbital P. Pronto. Vou botar a linha aqui para vocês se localizarem. A ligação foi de frente ou foi de lado, professor? Sempre que é só entre dois átomos, ela é de frente, tá? Então, essa também é uma ligação do tipo sigma, mas agora é do tipo SP. S do orbital S do hidrogênio, P do orbital P do flúor ou de qualquer outro halogênio. Essas são as três mais simples. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho mais a brincadeira de vocês. Por quê, professor? Espia para te ver. A gente vai montar agora o O2. O2 já tem dupla na brincadeira. E é justamente essa dupla que vai te complicar. O2 tem uma dupla na brincadeira e é justamente essa dupla que vai te complicar. Certo? Como é que a gente representa geralmente o átomo de oxigênio, né? Aliás, ele não botou a água na sequência, né? Ele botou a água primeiro. Peraí, peraí para eu não complicar vocês. Ele mandou fazer a água primeiro. Só para deixar na sequência da tua postila, tá? Água. H2O. Quem lembra a geometria da molécula de água? Quem lembra a geometria da molécula de água? Angular, linear, trigonal, plana. Quem lembra? Angular. Angular, perfeito. Coloquei ela aqui, ó. Angular, certo? Por que forma esse ângulo, professor? Bom, vamos olhar aqui. O oxigênio. Só os elefãozinhos dele ali para a gente se localizar. Então, o que ele vai ter para lá, né? Para lá ele tem um orbital de que tipo? Para lá ele tem um orbital P fazendo aquela ligação lá, né? Para baixo também ele pode ter um orbital P, certo? Ah, onde é que estão os outros dois? Os outros dois estão um no orbital S e o outro no orbital PZ, que está aqui. Certo? Então, ele vai ligar com o hidrogênio aqui, ó. Lembrando que o hidrogênio tem sempre que tipo de orbital? Hidrogênio tem sempre orbital esférico. Hidrogênio tem sempre orbital esférico. Certo? Cuidado, até agora tem duas ligações, tá? Essa ligação aqui é uma sigma do tipo o quê? PS, professor? Não, posso chamar de SP na sequência, né? E essa de baixo aqui também é uma ligação do tipo sigma SP. Também é uma ligação de frente, tá? Ó, esse está de frente e esse está de frente. Frente. Quanto que vai ser ligação de lado, professor? Quando for uma ligação dupla. Daí vocês vão entender a ideia de ligação dupla. Deixa eu apagar aqui de novo. Esse aqui já bate foto, tá? Bora. Agora sim o O2 que eu tinha falado anteriormente, ó. O2. Lembrando que agora é que aparece a dupla e é essa dupla que pode ser que te complique. Meu Deus, ele não botou o O2 ainda. Vou deixar o O2 por último. Vamos no mais fácil primeiro. Ele mandou montar o NH3. 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 Lembram qual que é a geometria? Qual que é a geometria do NH3? Pergunta de vestibular. Qual é a forma geométrica da molécula de amônia? E aí? Ninguém lembra? Piramidal. 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 Então, olha só. Ele vai fazer com o P dele aqui, a primeira ligaçãozinha. Com esse outro P aqui, ele vai fazer essa outra ligaçãozinha. E esse aqui, eu vou deslocar ele para cá, ó. Tem o S aqui, que é onde está esse parzinho de elétron ali. Mas ele não faz ligação, então eu não vou encher a linguiça contigo, ó. Pronto. Onde é que estão os três hidrogênios? Tem um hidrogênio aqui, tem um hidrogênio aqui e tem um hidrogênio aqui. Cada um dos três hidrogênios, não interessa qual deles, faz uma ligação do tipo sigma-sp. Cada um deles faz uma ligação do tipo sigma-sp. Olha. Sigma-sp. Todas elas. Todas as três. Agora sim, é a ligação pi. Agora é que ele vai mandar a gente falar da ligação pi. E aí, a gente começa a falar um pouquinho sobre ligação dupla. Deixa eu pegar o exemplo aqui para ti, para ti não ficar nervoso. Professor, o que é essa ligação sigma? É a ligação de frente. O que é a ligação pi? É a ligação de lado. Do tipo pi. Pi é o mesmo pi lá da matemática, professor? Sim. Tem alguma coisa a ver com 3,14, professor? Não. Não tem a ver com 3,14. Eu vou pegar o próprio átomo de oxigênio, aquela molécula que eu estava tentando mostrar para vocês até agora. Ó 2, para a gente discutir. Todo mundo enxerga a dupla? Todo mundo enxerga que tem uma dupla agora? Então tá. Primeiro eu vou fazer a primeira ligação entre os dois para a gente entender, tá? Pegar aqui o vermelhinho, o átomo de oxigênio no meio. O celular não está filmando lá, né? Agora dá. Então tá. Peguei o átomo de oxigênio. Aqui está o átomo de oxigênio. A gente está acostumado a representar os elétrons dele assim, desse jeito aqui, né? Não quer dizer que vão usar aqueles elétrons desse jeito ali, mas a primeira ligação, ó, vai ser aquela que a gente tinha falado originalmente. O parzinho de elétron está aqui e vai ser compartilhado aqui dentro. Eu já vou até botar o outro átomo de oxigênio lá para a gente entender pelo menos a primeira ligação, né? Ó, a primeira ligação. Pronto. Foi a primeira. Vou botar aqui igual a minha cara. Pronto. Essa é a primeira. Tá, professor? E a dupla, como é que ela acontece? Estão conseguindo enxergar? Estão, né? Como é que acontece? Como é que se dá a dupla ligação, professor? Vou botar mais esse orbital aqui que pegou a minha cara. Pronto. A dupla vai acontecer com esse orbital aqui, ó. Fazer de verde. Vai enxergar o teu orbital aqui? Ele também existe aqui, ó. Certo? Aí, o que vai acontecer? Ele vai dobrar assim, ó. Esse cara vai dobrar e vai fazer isso aqui, ó. Esse aqui também vai dobrar e vai fazer isso aqui, ó. E aquele lá, a mesma coisa. Pessoal, lembrando, eu estou desenhando no plano. Isso aqui não é plano. Isso aqui é em três dimensões. Pronto. Aqui, a gente tem quantas ligações, professor? Duas ligações. Essa aqui de dentro é uma ligação sigma-P-P. Agora, aquela ligação de fora ali, verde, essa sim é o que a gente chama de ligação pi. A ligação pi, tu nem precisa dizer que ela é PP. Por quê? Porque a ligação pi só acontece entre orbitais P. É comum pra caramba eles colocarem moléculas enormes, bem grandes, e perguntar quantas ligações pi existem. Tu só precisa contar quantas duplas ou triplas tem. Ah, tem uma dupla. Então, tem uma pi. Ah, tem duas duplas. Duas pi. Três duplas. Três pi. Ah, tem uma tripla. Opa, uma tripla quer dizer duas pi. Como assim? Vamos chegar lá agora. Vou bater foto. Vamos bater foto pra gente enxergar como é que é a ligação tríplica. Ó. Vou pegar, por exemplo, o H2, C2, H2, C2, H2. Pronto. Como é que é a estrutura, né? Vou pegar a tripla que eu tinha de falar. Pronto. Pronto. Pessoal, lembrando, imaginação é uma molécula tridimensional que eu vou desenhar no plano. C. C. Não vou usar o C. Não posso usar esse exemplo. Esse exemplo aqui é problemático. Segura. Vou pegar o N2. Por quê? Porque o carbono faz hibridação. Depois a gente vai discutir a hibridação do carbono, tá? Tem que ser esse exemplo aqui pra gente entender. N. N. Ligado a N. Uma aqui. Deixa eu fazer esse vídeo. Fiz assim, mas o senhor vai entender que ele vai lá, né? Pronto. Vou apagar ele aqui. Dobrou. Aqui a mesma coisa. Vai lá. Volta. Vai lá. Volta. E o outro professor? Não é que ele tá. Onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar por fora ou por trás ou por dentro. Ele vai ficar aqui. Vamos ficar os três aqui, ó. Juntinhos. Pra fazer a ligação tripla. São três ligações. Aquela que é do meio, aquela que tá de azul ali, ó. Com esse orbital aqui, ela é a única sigma. E ela é sigma PP. Essas outras duas, elas são duas ligações do tipo π. Essa e essa. As duas são ligações do tipo π. Se tu quiser dar uma olhadinha na tua apostila, o desenho ali tá mais palatável pra vocês. Dá pra vocês pegarem ele mais facilmente, tá? E é isso. Eu não vou falar do carbono hoje. Pra gente entender essa molécula aí com carbono, ela é um pouquinho mais complexa por causa da hibridação. A gente vai deixar a hibridação pro outro dia. O pessoal precisa aqui falar sobre o tipo de ligação. É isso que ele vai perguntar. Ah, é π? PP? É sigma SS? É sigma SP? É sigma PP? É isso que ele vai perguntar pra vocês, tá?